Sou nascido e criado aqui na aldeia Barra de Gramami, sou do povo Tabajara. A aldeia Barra de Gramami se localiza aqui no litoral sul da Paraíba. É um bioma de Mata Atlântica, onde o próprio nome Barra de Gramami vem justamente do encontro do rio Gramami com o mar. Nós, povos indígenas, temos essa concepção de que o rio é nosso avô, o fogo faz parte de nós, cada montanha existente é uma parte da nossa família, é um anciã. Porque foi justamente essa desassociação que a natureza é a nossa família que vem fazendo com que muitos seres humanos não respeitem a natureza. Então, nossa luta principal hoje, a luta dos povos indígenas do Brasil e do mundo, é a luta por demarcação de terra, para que podemos reaver a nossa terra ancestral. A demarcação de terra é sustentabilidade para o planeta, é terra para preservar. Não é só pensar em preservar a natureza, é trabalhar com ações práticas, além do pensamento, que possam fazer acontecer a ação climática, a necessidade que todos nós precisamos ter de mantermos a equidade entre nós e a natureza. Preservemos, então, a vida, que preservar a vida não humana é preservar a vida humana também.